Vamos festejar Vamos festejar Vamos festejar Esquenta moreninha Esquenta moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Esquenta moreninha Esquenta moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Eu vou cair na brincadeira Nesse São João Leva meu beijo pra fogueira Nesse São João Não quero saber de tristeza Nesse São João Quero alegria e muita festa Nesse São João Eu vou cair na brincadeira Nesse São João Leva meu beijo pra fogueira Nesse São João Não quero saber de tristeza Nesse São João Quero alegria e muita festa Nesse São João Oh pai, oh pai Eu vim fazer um pedido ao senhor Oh pai, oh pai O seu filhinho ainda não casou Oh pai, oh pai Eu vou fazer um pedido ao senhor Eu vou fazer um pedido ao senhor Oh pai, oh pai O seu filhinho ainda não casou A família da moça já deixou Só falta pra me ser também deixar Eu caso na igreja e nos papéis Oh pai, não negue, não dê eu pra ela Vamos soitejar São João Vamos puxar fogo, vamos parrear Já tenho uma morena para chamegar Vou cair na brincadeira Vou brincar a noite inteira Até o dia clarear Vamos festejar São João Vamos puxar fogo, vamos parrear Já tenho uma morena para chamegar Vou cair na brincadeira Vou brincar a noite inteira Até o dia clarear Eu fiz uma fogueirinha Esperando o meu amor Tomou conta do terreiro O barro se esquentou É madrugada, já chegou o tempo que eu queria Foi a idade, mas a sorte da beleza que exigia Lá, 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 ô, vou cantar de alegria Quem espera sempre alcança Meu amor já me desvia Bia, raiô Rastou na areia Minha cereça São João é um amor Bia, raiô Rastou na areia Minha cereça São João é um amor Eu fiz uma fogueirinha Esperando o meu amor Tomou conta do terreiro O barro se esquentou É madrugada, já chegou o tempo que eu queria Foi a idade, mas a sorte da beleza que exigia Lá, 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 ô, vou cantar de alegria Quem espera sempre alcança Meu amor já me desvia Bia, raiô Rastou na areia Minha cereça São João é um amor Bia, raiô Rastou na areia Minha cereça São João é um amor Eu fiz uma fogueirinha Esperando o meu amor Tomou conta do terreiro O barro se esquentou É madrugada, já chegou o tempo que eu queria Foi a idade, mas a sorte da beleza que exigia Lá, 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 ô, vou cantar de alegria Quem espera sempre alcança Meu amor já me desvia Bia, raiô Rastou na areia Minha cereça São João é um amor Bia, raiô Rastou na areia Minha cereça São João é um amor E a fogueira queima, queima Queimou Haja amor e haja fogo Haja fogo e haja amor E a fogueira queima, queima Queimou Haja amor e haja fogo Haja fogo e haja amor E a safona quando chora Firim, firim, firim É o forró que está na hora Firim, firim, firim E a sua forra quando chora, vira, vira, vira É um forró, mata a forra, vira, vira, vira É tão gostoso um forró bem animado Se ouve o sapateado das morenas no salão Pede a São Pedro, só tem o padroeiro Que auxilia o matrimônio, essa só tem casamento inteiro Você gosta de vinho, ô neguinha Eu também de você, ô neguinha Vou pedir a seu pai, ô neguinha Pra me casar com você Você gosta de vinho, ô neguinha Eu também de você, ô neguinha Vou pedir a seu pai, ô neguinha Pra me casar com você E a fogueira queima, queima, queimou Haja amor e haja fogo, haja fogo e haja amor E a fogueira queima, queima, queimou Haja amor e haja fogo, haja fogo e haja amor E a safona quando chora, vira, vira, vira É um forró que tá na hora E a safona quando chora, vira, vira, vira É um forró que tá na hora Você gosta de vinho, ô neguinha Eu também de você, ô neguinha Vou pedir a seu pai, ô neguinha Pra me casar com você E a fogueira queima, queimou Queimou, haja amor e haja fogo, haja fogo e haja amor E a fogueira queima, queima, queimou Haja amor e haja fogo, haja fogo e haja fogo E a safona quando chora, vira, vira, vira É um forró que tá na hora Vira, vira, vira E a safona quando chora, vira, vira, vira É um forró que tá na hora Vira, vira, vira A CIDADE NO BRASIL 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 DO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BOLLY A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bota-melo a minha boca um béminha Abelhinha, via flora e pinta mora Abelhinha, já tá passando a hora Abelhinha, pra alimentar o nosso amor Mostra-me a na minha boca Abelhinha, via flora e pinta mora Abelhinha, já tá passando a hora Abelhinha, pra alimentar o nosso amor Abelhinha, pra alimentar o nosso amor Tá subindo fumaceira pro lado as capoeiras Fumaceira, fumaceira, fumaça, pólo no ar Vai cair chuva miúda, molha, pó fogueteiro Nessa vida de vaqueiro, todo mundo é carnaval O povo pulando, brinca e o pau tocando, trina E todo mundo adotrina e manda o pó pro ar Cais novo, maturinho, anda sem correnteza Mulha, quero a beleza e flor de banana, magará No inverno, no frio, tem o meu peito vazio Pra você se aninhar Os teus olhos exultam, mas seu corpo é mais calor E penso mesmo que é voar Tá subindo fumaceira pro lado as capoeiras Fumaceira, fumaceira, fumaça, pólo no ar Vai cair chuva miúda, molha, pó fogueteiro Nessa vida de vaqueiro, todo mundo é carnaval O povo pulando, brinca e o pau tocando, trina E todo mundo adotrina e manda o pó pro ar Cais novo, maturinho, anda sem correnteza Mulha, quero a beleza e flor de banana, magará No inverno, no frio, tem o meu peito vazio Pra você se aninhar Os teus olhos exultam, mas seu corpo é mais calor E penso mesmo que é voar Eu quero o meu amor Eu quero o meu amor Eu quero o meu amor Aqui nesse forrozão Eu quero o meu amor Eu quero o meu amor Eu quero o meu amor Que é a quentunda do salão Eu quero o meu amor Eu quero o meu amor Aqui nesse forrozão Eu quero o meu amor Eu quero o meu amor Eu quero o meu amor Na quentunda do salão Cio, 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 cio Cala a boca, meu benzinho Esse amor é pra nós dois Cio, 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 cio Nosso amor é proibido Só da casa, nós depois Cio, 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 cio Cala a boca meu benzinho, esse amor é pra nós dois Sim, 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 sim Nosso amor é proibido, só da casa nós depois Está fazendo frio, cadê minha paixão? Quero ser o dono do seu coração Doidão, vou ficar doidão Se não encontrar o meu amor aqui nesse forrozão Doidão, doidão, doidão Se não encontrar o meu amor aqui nesse forrozão Eu quero o meu amor, eu quero o meu amor Eu quero o meu amor aqui nesse forrozão Eu quero o meu amor, eu quero o meu amor Eu quero o meu amor na pintura do salão Eu quero o meu amor, eu quero o meu amor Eu quero o meu amor aqui nesse forrozão Eu quero o meu amor, eu quero o meu amor, eu quero o meu amor na quintura do salão Siu, 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 cala a boca meu beijinho, esse amor é pra nós dois Siu, 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 nosso amor é proibido, só da casa nós depois Siu, 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 cala a boca meu beijinho, esse amor é pra nós dois Siu, 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 nosso amor é proibido, só da casa nós depois Está fazendo frio, cadê minha paixão? Quero ser o dono do seu coração Doidão, vou ficar doidão, se não encontrar o meu amor aqui nesse forrozão Doidão, 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 se não encontrar o meu amor aqui nesse forrozão Eu quero o meu amor Tá gostoso, mexe, mexe É amor que a gente faz, meu bem, é amor que a gente faz, neném Mexe, mexe, tá gostoso É amor que a gente faz, meu bem, é amor que a gente faz, neném Faz o jogo de cintura, remexe na forma duro Que a gente quer mexer, mamãe A gente quer mexer, mamãe A gente quer mexer, mamãe Faz o jogo de cintura, remexe na forma duro Que a gente quer mexer, mamãe A gente quer mexer, mamãe É pau na caixa, é pau no folo, é pau nas coisas, é pau no louro Hoje aqui nesse porró, nós vamos furar um couro É pau na caixa, é pau no fôle, é pau nas coisas, é pau no louro Hoje aqui nesse porró, nós vamos furar um couro Se quiser, meu amor, vem cá, vem a cá que eu lhe dou o amor Se quiser meu amor, vem cá Vem cá que eu lhe dou o amor Se quiser meu amor, vem cá Vem cá que eu lhe dou o amor Se quiser meu amor, vem cá Vem cá que eu lhe dou o amor Tá gostoso Mexe, mexe, é amor que a gente faz, meu bem É amor que a gente faz, neném Mexe, mexe, tá gostoso É amor que a gente faz, meu bem É amor que a gente faz, neném Faz jogo de cinturo, remexe na palma do zoro Que a gente quer mexer, mamãe A gente quer mexer, mamãe Faz jogo de cinturo, remexe na palma do zoro Que a gente quer mexer, mamãe A gente quer mexer, mamãe A gente quer mexer, mamãe É pau na caixa, é pau no foda, é pau nas coisas, é pau no louro Olha aqui nesse forró, nós vamos furar um couro É pau na caixa, é pau no foda, é pau nas coisas, é pau no louro Olha aqui nesse forró, nós vamos furar um couro Se quiser meu amor, vem cá, vem cá que eu lhe dou o amor Se quiser no meu amor, vem cá Vem cá que eu lhe dou o amor Se quiser no meu amor, vem cá Vem cá que eu lhe dou o amor Se quiser no meu amor, vem cá Vem cá que eu lhe dou o amor Se você não soube me fazer feliz Pra que ficar, ficar, ficar chorando Tudo que eu pude por você eu fiz Pra que ficar, ficar, ficar se lamentando Se você não soube me fazer feliz Pra que ficar, ficar, ficar chorando Tudo que eu pude por você eu fiz Pra que ficar, ficar se lamentando Chora pra quê? Tristeza não faz parte desse meu viver Se tudo tinha medo que ia acontecer A gente já nem mais fazia amor Chora pra quê? Tristeza não faz parte desse meu viver Se tudo tinha medo que ia acontecer A gente já nem mais fazia amor Se você não soube me fazer feliz Pra que ficar, 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 ficar chorando Tudo que eu pude por você eu fiz Pra que ficar, ficar, ficar se lamentando E você não soube me fazer feliz Pra que ficar, 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 ficar chorando Tudo que eu pude por você eu fiz Pra que ficar, ficar se lamentando Chora pra quê? Tristeza não faz parte desse meu viver Se tudo tinha medo Que ia acontecer A gente já nem mais fazia amor Chora pra quê? Tristeza não faz parte desse meu viver Se tudo tem o mesmo que acontecer A gente já nem mais fazia amor A gente já nem mais fazia amor Quando a gente tem o amor, não sabe onde ele está É uma saudade imensa, a gente se aguenta e não quer chamar Quando a gente tem o amor, não sabe onde ele está É uma saudade imensa, a gente se aguenta e não quer chorar Tem dó pequenininha, tem dó pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó pequenininha, tem dó pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó pequenininha, tem dó pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó pequenininha, tem dó pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Mas quando a gente se vê, é uma alegria sem fim A gente pega a saudade e manda longe assim Mas quando a gente se vê, é uma alegria sem fim A gente pega a saudade e manda longe assim Tem dó pequenininha, tem dó pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó pequenininha, tem dó pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó pequenininha, tem dó pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó pequenininha, tem dó pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Amém. 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 Vamos relar, juntar o teu querer com o meu intento, lá fim do ano, nós festeja o casamento. Vem cá minha vulozinha, me dedica a dançar a garraquinha, vamos relar, juntar o teu querer com o meu intento, lá fim do ano, nós festeja o casamento. Nesta hora vai ter futuro, mais luz, mais luz. Vamos entrar nessa festa, com o soão da testa vai cair seguro, abraço apertado, no meio de escuro, é relar na pança que tem mais futuro, nesse forró vai ter futuro. Mais luz, mais luz, nesse forró vai ter futuro. Mais luz, mais luz, nesse forró vai ter futuro. Mais luz, mais luz, nesse forró vai ter futuro. Vem cá minha vulozinha, me dedica a dançar a garraquinha, vamos relar, juntar o teu querer com o meu intento, lá fim do ano, nós festeja o casamento. Vem cá minha vulozinha, me dedica a dançar a garraquinha, vamos relar, juntar o teu querer com o meu intento, lá fim do ano, nós festeja o casamento. Nesta hora vai ter futuro, mais luz, mais luz. Nesta hora vai ter futuro. Mais luz, mais luz. Nesta hora vai ter futuro. Mais luz, mais luz. Nesta hora vai ter futuro. 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 Delícia, é bom demais É um amor tão gostoso, é um vai-vem, é um ensaio Delícia, é bom demais É um amor tão gostoso, é um vai-vem, é um ensaio Sacalha a Tereza Fala essa Tereza Levanta a Tereza, que a Tereza está no chão Sacalha a Tereza Balança a Tereza Levanta a Tereza, que a Tereza está no chão Eu quero ver você subir Num gostoso arrasta-pé Quento o cuco, cai no cuco Albo de chachado no pé Eu quero ver você subir Num gostoso arrasta-pé Quento o cuco, cai no cuco Albo de chachado no pé Eu quero ver você surgir nessa folia Fazendo toda a galera se estudir E no bate-bate da raça No aperta-aperta da massa Eu vou sair por aí Eu quero ver você surgir nessa folia Fazendo toda a galera se estudir E no bate-bate da raça No aperta-aperta da massa Eu vou sair por aí Delícia, é bom demais É o amor tão gostoso É o vai, vem, é o entra e sai Delícia, é bom demais É o amor tão gostoso É o vai, vem, é o entra e sai Sacanda a Tereza Levanta a Tereza, que a Tereza está no chão Eu quero ver você subir, num gostoso arrasto a pé Queto o pulpo, cai no pulpo, ou vou deixar chato no pé Eu quero ver você subir, num gostoso arrasto a pé Queto o pulpo, cai no pulpo, ou vou deixar chato no pé Quero ver você sujeir nessa folia Fazendo toda a galera se explodir E no bate-bate da raça, no aperta-aperta da massa Eu vou sair por aí Eu quero ver você sujeir nessa folia Fazendo toda a galera se explodir E no bate-bate da raça, no aperta-aperta da massa Eu vou sair por aí E no bate-bate da raça, no aperta-aperta da massa Eu quero ver você sujeir nessa folia